Gente, acabou de sair um vídeo aí, vocês vão ver com essa mesma roupa. Hoje é o dia do meu café da tarde, aqui na loja, sábado. Na parte da manhã já veio bastante pessoas, graças a Deus. E agora vai ter, a partir das 1, vai ter esse cafezinho delicioso, né? Acreditando que vai chegar cliente, que vai vir mais cliente, pelo menos pra comer o bolo salgado que a gente comprou, né? E é isso, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha esse bolo foi encomendado. Opa, olha que lindo esse bolo, gente. R$35,00 que eu paguei. Olha o bolo do limão. Ai, eu amei. O salgado. Tem mais outra bandeja lá dentro, tá? Ó, é um cafezinho da tarde, tá bom, né, gente? Fiz com tanto amor e carinho, né? Agora, tem gente aqui já desesperada, querendo comer isso aí, ó. Ah, tô gravando, hein? Ó. É isso. Olha lá, ó. Aquela mocinha veio fazer foto aqui pra loja também, né? A Kézia tá ali, né? Tirando foto. Bem no meio da rua. Cuidado, gente, você é atropelado, pelo amor de Deus. Olha lá. Assim, tem a outra aqui também, ó, que tá bem ali, ó. Descalça ainda. Isso, aqui nós somos tudo, tomo em casa. Tem aqui também nossa parceira também que tá aqui, a cliente também. Isso aí. Olha aí. Essa daí é vergonhosa. Gente, não tô conseguindo gravar muito pra vocês, mas eu tô gravando aí, né? Mostrei o café, mostrei as meninas aqui, né? Daqui a pouco vou mostrar, tirando foto. Graças a Deus, o café deu certo, tá dando movimento e tá sendo sucesso, graças a Deus. Da outra, mas agora elas vão ter... Cuidado, vai. Cuidado, carro. É, hoje, eles tão fazendo foto pra loja, né? Depois eu vou mostrar pra vocês no finalzinho como ficou a foto, tá? É isso. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse look. Olha esse look má. Vamos entrar, pode ficar à vontade. Ó, mais uma cliente. Ó, que lindo, gente, ó. Que lindo esse look da vitrine hoje. Amei, né? É isso. Ai, meu. Ai. É isso que é o... Como que é a gravação. Nós só não temos... Nós temos cameraman. Nós temos cameraman, modelos, loja. E olha aqui, ó. A cidade tá assim, gente, ó. Tá meio parado. Ó, os outros olhando lá. Ó, o mercado movimentado. Agorinha, passou um grupo de homens aqui no carro, aqui, gritando. Tem que ter fã. E assim vai. Gente, é... Finalizando o dia. Não deu como gravar mais pra vocês. Ai, hoje foi tenso. É... É... O... A meta que a gente fizemos ontem pra vender hoje, a quantidade das vendas, a gente conseguiu atingir, graças a Deus. Veio bastante gente. Assim, teve o cafezinho da tarde, acho que eu gravei pra vocês. É... Todo mundo que veio na loja, comprou. É... Pessoas também, assim... Pessoas que faz dias que não tinha vindo. Acabou vindo na loja, o café da tarde saiu... Foi bom. Também pra atrair cliente, também pra vir. Também teve a coleção nova, né, gente? Eu amei fazer esse cafezinho da tarde, valeu a pena. As vendas foi boa. No total, a gente fizemos 29 vendas. Graça, meu bom Deus. 29 vendas, gente. Ontem a Kézia falou bem assim. Amanhã nós vamos fazer 29 vendas. Ela marcou. 29 vendas. E saiu 29 vendas. Vocês veem aí, gente. Mas, Deus, é bom, né? Tô cansada. Eu queria abrir amanhã, domingo. Mas eu não sei se eu vou atender amanhã, né? Mas eu queria, né? Porque a gente tem que aproveitar quando a gente tá com oportunidade. Tá com novidades. As vendas tá boas. Então, a gente tem que aproveitar pra vender. Eu tenho isso comigo, né? E descansar. A gente descansa no final da tarde. Assim a gente vai, né? Porque eu ficar em casa... Eu vou trabalhar do meu jeito. Então, eu prefiro vir pra loja e trabalhar na loja, né, gente? Não sei se todo mundo pensa igual a eu. Mas... Eu não sei. Mas, graças a Deus, as novidades, a coleção foi boa. Veio duas mocinhas, duas meninas pra fazer foto pra mim aqui, né? Tipo assim, fazer vida. Ela foi convidada pro café, né? E eu amei, né? O trabalhinho delas, né? Amei o trabalho delas. E vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Gente, ontem a Kézia marcou 29 vendas. E graças a Deus, 29 vendas. Ó, chegou novidades de São Paulo e de Goiânia. Que ela colocou aqui, não tem? E é isso, gente. Ontem chegou novidade, né? Só que ontem nós fizemos sete vendas. Só que só foi venda top, ó. Só venda boas. E foi essas vendas aqui só na parte da tarde. Foi assim que chegou a novidade e vendeu. Mas só que ontem foi venda sem novidade. Novidade mesmo. Venda com novidade foi hoje. Que foi essa aqui. Deus é tão bom, gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Hum. O negocinho. Ó. A loja ficou assim. Né, gente? Organizamos um pouquinho. Mas ela tá bem recheada ali. Os bórios, ó. Vocês viram como já tá vazinho. Tenho mais roupa aqui. Tenho mais roupa lá no fundo pra gente colocar. Ó. Muita coisa linda que veio. Nossa vitrine tá show. Meu marido já tá ali me esperando, comendo. Né? O café da... O café da tarde. Eu peguei um centro de salgados. Só sobrou... Salgado. Só sobrou esse. Um centro de salgado. O outro bolo comeram tudinho. Mas não mexeram na torta de limão. Amei. Levo pra casa. Eu amo limão. Comprei quatro refrigerantes. Foi. Tomaram. Né? Só sobrou esse de refrigerante também. E é assim, gente. Muito bem. Muito bom mesmo. Eu amei. Deus é tão bom, gente. Graças a Deus. É isso aí, gente. Agora vou pra casa. Tô indo. Tô indo. Tô indo.